O futebol é, sem exageros, o esporte mais popular do mundo, e é visto por milhões de pessoas diariamente, não importa a qual time você torce. A verdade é que, cada partida de futebol é única, já que nem só de gol vive o jogador, e geralmente, coisas estranhas e inacreditáveis acabam acontecendo. Por isso hoje, você irá conferir os momentos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E claro, obrigado pelos 1 milhão de inscritos. Tamo junto! O jogador vai para frente. Olha isso! Esses caras estão lutando! Jermaine Defoe lutando com o Gilberto! Como é isso? No final, o Gilberto foi para a cobrança e acabou fazendo um golaço. E o mais legal de tudo foi a reação do Defoe. 72 minutos, o jogador ganhou com o Gilberto. E como é isso? Como é isso? Agora é um sorriso. Uau! 2-1 do TFC com um balão de balão do Gilberto, que finalmente ganha seu primeiro! Mas nem só de alegria vivem os companheiros de time. Ainda mais quando citem o Pepe no elenco. Quem vê ele dançando assim, nem imagina que ele seja um dos caras mais malucos e perigosos do futebol. Afinal, ele sempre arranja uma treta com os jogadores e adversários. Mas dessa vez, ele arranjou uma treta com o jogador do próprio time. Dizem por aí que o Lohun perguntou ao Pepe qual shampoo ele usa. O tipo de gol que mais chama a atenção, sem dúvida alguma, são os gols acrobáticos. Ou então, os gols de bicicleta. Alguns caras são especialistas nesse assunto. Mas esses dois jogadores, o Ho City, tiveram a mesma ideia brilhante. E pelo incrível que pareça, fizeram baita gol de bicicleta. E essa primeira parte, talvez seja um signo. Difícil é saber para quem o juizão deu esse gol. E se esse gol aí foi de certa forma inacreditável, o que dizer do feito desse jogador no campeonato da Rússia? O que ele fez foi celebrado como se fosse um gol. Outro cara que imitou foi o japonês Takefusa Kubo, jogador do Real Madrid que atualmente está disputando as Olimpíadas pelo Japão. E por sinal, está jogando muito. Nos amistosos antes da competição, a seleção japonesa enfrentou a Jamaica. E o Kubo fez um gol muito improvável. A bola simplesmente passou entre as pernas de três jogadores e também do goleiro. É, ele fez parecer fácil. Mas para esse francês aqui, a coisa estava difícil. Se liga só. Pior que ele, só o João do Corinthians, que foi para o famoso, inacreditável futebol clube. 2 a 0 e depois empatou lá, 0 a 0. Olha a sobra para o João, batida, defendeu o goleiro, voltou para o João na trave. Na trave, inacreditável, o gol que perde o João. Essa merecia o inacreditável futebol clube, hein? As brigas entre os jogadores adversários geralmente acontecem por um motivo besta. E no jogo entre Internacional e Chapecoense, o motivo foi o rapa que o Bruno Silva deu na reserva do Inter. É, ele deu um rapa, né? Olha o rapa que deu o Bruno Silva. Olha o rapa que deu o Bruno Silva. Chegou fazendo, né, Júlio? Um rapa. Até porque eu não vi um rapa desse. Já o atacante de Zeko, da Bósnia, resolveu zoar e simplesmente abaixou o calção do jogador da Grécia. Na última edição da Eurocopa, tivemos, como de costume, alguns gols bonitos, lances históricos e momentos engraçados. A Itália se ensagrou campeã da competição e conseguiu seu segundo título na história. Mas na comemoração de uma vitória, a mulher de Colete achou que o zagueirão Bonucci fosse um torcedor invadindo o campo e resolveu barrá-lo. Já o zagueiro Chiellini também protagonizou um momento diferente na final contra a Inglaterra. Ele viu que o Saka ia roubar a bola e ele resolveu puxar pela camisa. O lance, obviamente, virou meme e até tatuagem em um torcedor italiano. Às vezes, os goleiros acabam se ferrando. O goleirão da Eslováquia entregou a paçoca e deu um gol de presente para a Espanha. O 2º 1 a 0, o futebol 2, agora a chance para a Espanha e a lata. O Sarabia! E o que é que é o Dustin? O que é o Dustin de Nubravka? Não é comum vermos os zagueiros marcando gols, já que eles atuam na defesa. Mas na Major League Soccer dos Estados Unidos, o zagueiro do New England, fez um gol. Uma pena ter sido contra. E esse zagueiro aqui salvou o time, mas acabou perdendo algo mais importante. Coro, o boomer, o Coro continua com o seu jogo. Coro! Apenas saiu da linha. O Ashutosh, que parece que ele se perdi. Apenas pensava que ele ia longe de Coro, mas... Existem diversas maneiras de se cobrar um escanteio. Alguns caras mandam uma batida diferenciada para os companheiros. Outros, resolvem chutar direto para o gol e acabam fazendo um golaço. O famoso gol olímpico. Mas esse cara aqui do Ajax, não fez nenhum, nem outro. Ele acertou mesmo, foi o juiz assistente. Seja os momentos de raiva ou de alegria, o fato é que no futebol, tudo pode acontecer. Ainda bem que existem diversas câmeras espalhadas por aí, que registram o momento para darmos um replay. Qual foi o momento mais legal para você? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.